Música Alô Nação Vermelha, mais um desafio do Colorado no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense Final de semana de Dia das Mães, aí aquele beijão para as mamães coloradas Principalmente para mim, a dona Ana Maria Martins de Almeida E esse é mais uma arquibancada grenal com aquela força da CR de Ementes Claro TV e também Cicredi Touch, a conta jovem do Cicredi, confere aí Mãe, eu te amo acima de mim E tudo, tu e o Colorado na minha vida são demais, é tudo Mamãe, apesar de tu ser gremista, segue aqui a declaração de amor da tua filha colorada Beijo mãe, te amo Mãe, te amo, feliz dia das mães, obrigada por ser colorada Eu te amo Estou aqui do lado da filha colorada, do lado da mamãe colorada Segundo tempo, vamos ver se dá soja para o Internacional ficar ao lado delas Falta o Colorado jogar mais pelas laterais E colocar na cabeça aí do Rafael Mora, que é gol certo Mamãe não gostou, velho Tem que matar isso aí Deixa um beijão para todas as mães do Brasil É, vamos curtir, vamos aproveitar com as nossas mães Beijo a todos Valeu Nação Vermelha, vitória colorada de virada Coisa linda, 2x1 Torcedores gaúchos Valorizem as mãezinhas, tá bom? Forte abraço galera Até a próxima e dá-lhe colorado Vamos lá, rumo ao Tetra